Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Daniel Campos e no vídeo de hoje eu tô tratando pra vocês um vídeo de como pôr uma skin pro seu Roblox Fala aí, ó a gente já tá aqui ó Mas como é galera? Ó a gente vai tá aqui, entrando aqui, a gente vai, como é? Ó a gente vai tá aqui, gamers, depois a gente vai tá aqui em artivar E minha skin é desse jeito, mas eu me dei antes e eu vou fazer uma skin ficar desse jeito, galera Não calma aí, galera, olha aqui como é que fica Isso é bem legal, né, porque eu quero que ela fica e nem pra vocês, vocês aprenderem como fazer isso, né Olha aqui, a jaquitinha Ó, vou fazer um zinho aqui, minha skin Vou fazer um zinho aqui também, pra esse aqui machão, né E aqui, ó, vai assim, ó Só que não, né, mas eu vou fazer isso aqui de novo E vai fazer aqui, ó E a gente vai fazer, galera A gente vai fazer isso aqui na minha skin, ó Pra aparecer aqui no machão, né, galera Vou fazer isso Pronto E só porque eu quero, né Se eu tiver uma pessoa legalzinha, legalzinha, aquele tipo Não, se eu derrubo não Nossa Ó, desse jeito aqui Com roupa de lutador E, né, galera A gente vai ficar aqui, tá fazendo só um negócio aqui Você não pode saber Não pode deixar a cabeça normalzinha, assim Ih, minha skin vai se tornar muito boa É, o garotas aqui, eu não sei personável, minha skin Personagem Não Não, pode ser com aquela roupa minha, né, galera É, ficou legalzinha Ficou legalzinha, né Ficou legalzinha Quero roupa, ok Eu quero roupa, mano Eu quero essa roupa, mano Nossa Nossa, agora ficou feio, galera Nossa, agora ficou feio, galera Não acredito, mano Mano Olha que fácil, mano Tava tão legalzinha Minha skin, né, galera E eu aqui, quer dizer Como é que é Né, as calças, né Minha, as calças, né Agora, deixa eu ver Qual que é a minha Minha, ó Qual mesmo, essa aqui que eu usei, ó Aqui, ó Ó, ó, ó O que é que eu usei É pra fazer isso daqui Minha skin Quero pôr uma cor aqui, né Uma cor aqui, né Que é muito legal Deixa eu ver O que é que eu usei Ah, não tinha pra mim Galera, este foi o vídeo Vai estar me convidando Como um amigo Sério, galera Galera, este foi o vídeo de hoje Se vocês tiverem encontrado Mais vídeos Como esse Like, se inscreve no canal E valeu Tchau, galera Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau